Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo, tá? Trazendo novas informações do Mengão pra vocês, informações aí importantíssimas após a bela vitória do Mengão, 2x0 pra cima do Palmeiras, primeira partida das oitavas da Copa do Brasil, e temos informações aí sobre uma declaração do Gabigol, tá, nação? Então fique ligado até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá? Antes disso, fortalece o vídeo com o like, tá, nação? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito o desempenho do vídeo, ajuda muito o crescimento do canal, tamo rumo aos 100 mil inscritos, então já deixa o like aí e se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação, beleza? Vamos direto pro que interessa então, porque é isso mesmo, tá? Flamengo, Mengão venceu aí 2x0 Palmeiras, abriu grande vantagem aí pra se classificar pras quartas de final da Copa do Brasil, tá, nação? E o Gabigol entrou, como é de costume, ele só entra ali entre os 15 e 10 últimos minutos de jogo, entrou novamente, não fez muita coisa, não conseguiu fazer muita coisa, teve uma oportunidade de fazer um gol, mas acabou nem alcançando a bola, e após a partida, como o nome dele foi muito ligado ao Palmeiras, tá, ele foi perguntado se existe de fato alguma coisa, tá, e o Gabigol teria dito que sim, conversaram, existe ainda conversas entre ele e o Palmeiras, tá, e que sim, a possibilidade dele defender o Palmeiras no ano que vem é muito grande, tá, ele óbvio, ele não confirmou que tem alguma coisa assinada, nem nada do tipo, nenhum acordo verbal, mas ele disse que sim, existe conversas, existiu conversas, e ainda existem conversas, mas que ele não assinará pré-contrato, ele vai terminar o seu contrato com o Flamengo, e só depois então irá assinar com outro clube, tá, então, essa foi a declaração aí do Gabigol, meio que confirmando que sim, existe conversas, pelo menos entre ele e o Palmeiras, tá bom, nação? Deixe a opinião de vocês aí no comentário, belezinha? Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra gente estar chegando a 100 mil inscritos. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal,